Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está Frente a Frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo do cidadão. E essa busca, ela se traduz numa interiorização que a APAMAGES vem realizando ao longo da gestão 2008-2009, que busca aproximar não apenas do cidadão, mas também do próprio magistrado, trazendo aí debates de ideias de magistrados de longínquo, as cidades que se reúnem em diversos encontros promovidos pela APAMAGES. E um desses encontros foi realizado na prazível cidade de Campinas e de lá entrevistamos o jovem magistrado, doutor Anderson Zuzuki, que veio de Paraguaçu Paulista, uma cidade na comarca de Assis, para incorporar, para debater ideias com a cúpula do Judiciário e também da Escola Paulista da Magistratura. Confira a entrevista exclusiva concedida ao Frente a Frente com a Justiça. Doutor Anderson, primeira pergunta, estamos aqui num encontro regional da APAMAGES, realizado aqui em Campinas, que busca, do debate de ideias entre magistrados, ideias entre magistrados desembargadores e vários pensionistas, juízes aposentados, extrair soluções para problemas prementes do Poder Judiciário. Como é que o senhor avalia essa iniciativa da APAMAGES? E já lançar uma segunda questão. O senhor acha que é dessa discussão, desse debate, que surgirão as ideias para a magistratura do futuro? Olha, inicialmente, Luciano, gostaria de agradecer a organização da APAMAGES para esse evento, que está sendo excelente. E é uma oportunidade que nós, juízes do interior de primeiro grau, temos de conversar, numa conversa franca, aberta, com o segundo grau, e até de forma informal, como eles mesmos alegam que seria. E é muito interessante porque a gente consegue descobrir os problemas de segundo grau e o pessoal de segundo grau descobre os problemas de nós, juízes de primeiro grau. E, a partir dessa união de forças, nós conseguimos traçar objetivos, buscar um melhor caminho, buscar soluções para o nosso Judiciário Paulista. Como é que o senhor bem apontou, doutor Anderson, essa presença com o segundo grau? Nessa oportunidade, podemos nominar aí vice-presidente do Tribunal, corregidor-geral da Justiça, presidente da APAMAGES, vice-presidente da APAMAGES, diretor da Escola Paulista de Magistratura, presidente da Sessão de Direito Público, presidente da Sessão Criminal, quer dizer, a cúpula do Poder Judiciário, esteve presente buscando formas de melhorar a prestação judicial. Como é que o senhor vê esse Judiciário, apesar da enorme carga de trabalho, de processo, busca se tornar mais próximo do cidadão? Como eu estava dizendo, Luciano, esses encontros são oportunidade de juiz primeiro grau ter a sua voz ouvida pela cúpula do Poder Judiciário Paulista. Em reuniões informais, nós podemos perguntar, ouvir a opinião da cúpula do Conselho Superior da Magistratura e, pelo que percebemos, o tribunal está se democratizando. Os desembargadores, os membros do Conselho Superior, vêm aos encontros regionais organizados pela APAMAGES, ouvem os juízes de primeiro grau, ouvem as suas dificuldades, os seus problemas e, a partir daí, eles começam a ter um norte da situação e buscam soluções administrativas para solucionar todos esses problemas. O Paraguaçu Paulista, como o senhor bem disse, é uma cidade, uma importante cidade da região de Assis que também deve sofrer com os mesmos problemas das cidades aqui próximas de Campinas, volume de processo exacerbado, alta litigiosidade. Como é a situação lá da comarca do senhor? Como é que o senhor se sentiu assumindo uma importante cidade como Paraguaçu? Bom, a comarca de Paraguaçu Paulista, ela já é bem famosa no Estado devido ao excesso de serviço. Agora, eu fui para a terceira vara, que é uma vara nova, e, com isso, está melhorando o serviço, está agilizando a prestação jurisdicional. Temos problemas de funcionários, mas coisas que, aos poucos, a gente vai se adequando, vai melhorando. Mas eu acredito que o excesso de processos no Estado como um todo poderia ter uma forma de solução com a presença maior da Defensoria Pública. O Estado de São Paulo foi um dos últimos a instituir a Defensoria Pública e ela ainda está com os quadros reduzidos. Agora, estão fazendo novos concursos para novos membros. Eu acredito que, o dia que ela estiver totalmente estruturada, vai ajudar muito a diminuir o número de feitos, principalmente na área de família. Porque o Defensor Público vai ter um interesse direto em conciliar as partes nesses litícias envolvendo família e isso vai diminuir bastante a carga de processo nos fóruns paulistas. E a legislação? A senhora acredita, o que a gente tem observado, o legislador muda a legislação ao sabor, parece, ao sabor do vento, não tem um planejamento. A gente fala muito de planejamento para o próprio gerenciamento do Poder Judiciário. Mas as próprias leis, elas não parecem obedecer uma lógica. O legislador, às vezes, acaba de editar uma norma, tem uma outra norma que vai contrariamente a essa norma. E, parafraseando alguns magistrados, como o doutor Waldir Marinho, parece uma colcha de retalho. O senhor também tem essa visão desse arcabouço jurídico? Tem essa percepção também, e essa percepção é da sociedade também. Porque parece que não existe um caminho lógico, um caminho certo, que você já imagina de antemão como vai andar o processo. E um número excessivo de recursos, procedimentos desnecessários, que acabam atravancando o dia a dia do juiz, e, por fim, demora a demora da prestação jurisdicional. Eu acredito que um sistema processual mais enxuto, mais prático, que dê prioridade à celeridade, é um dos caminhos para a gente melhorar a prestação jurisdicional e a justiça brasileira. Então, para finalizar, como é que o senhor avalia a questão de várias normas, tentam ceifar garantias duramente conquistadas pelo judiciário? Vou dar um exemplo, vitalicidade, há aí uma proposta, um mandato para o ministro do Supremo, várias questões tentam, parece, manietar um judiciário que é a última trincheira do cidadão. O cidadão só recorre ao judiciário quando todo o resto do ordenamento falhou, todo o resto do Estado falhou, aí ele precisa de um judiciário forte ou independente. Como é que o senhor avalia essas tentativas que, vez ou outra, vem para tentar diminuir o poder e a força do judiciário? Luciano, eu vejo isso com muita preocupação, porque, como você mesmo disse, o judiciário é a última trincheira do cidadão. E o que ocorre? Como o juiz, na sua decisão, ele só obedece à Constituição, às leis e à sua consciência, ele não tem nenhuma vinculação política nas suas decisões, ele é livre. E por esse motivo, as decisões judiciais, quando atingem quem faz as leis, são os legisladores, causa um certo mal-estar. E, diante disso, eles começam a querer criar situações para diminuir essa liberdade de julgar, diminuir essa independência, e é o clima que a gente está vendo hoje. Mas isso é muito temorário para a democracia brasileira, porque, sem um juiz independente, o cidadão também perde aquela certeza de ter uma justiça imparcial. Tá certo. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho brilhante exercido em Paraguaçu, em Paulista, região toda de Assis, tenho certeza que tenho orgulho de ter o senhor nas fileiras da magistratura, e bom encontro, e que desse encontro saiam soluções cada vez melhores para o judiciário de São Paulo. Luciano, eu que agradeço a oportunidade, e digo que eu que tenho orgulho de participar da magistratura paulista, que é a magistratura que, em grande parte, forma a jurisprudência do país, tem 50% do volume processual do Brasil, num estado que não é 50% do PIB e nem 50% da população. Mas é com muito orgulho que eu faço parte dessa família. Tá certo. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Doutor, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade, trazendo o testemunho, o depoimento de uma das figuras mais queridas aqui na magistratura de São Paulo, a dona Aide Maris de Oliveira, viúva do saudoso Valdemar Maris de Oliveira, desembargador do Estado de São Paulo, uma das figuras mais proeminentes que a magistratura já produziu, não só no cenário paulista, mas também no nacional. E esse testemunho é cercado de emoção e de muita abnegação em prol da família de todos os magistrados. Confira a entrevista com a senhora Aide Maris de Oliveira. Dona Aide, é com imenso prazer que a gente tenha a presença da senhora e podemos apresentar um pouco da faceta desse departamento tão importante, que é o departamento de pensionistas da APA Maris, e mostrar um pouco de quanto que essa classe também sofre com as agruras, de um orçamento mais enrijecido, das dificuldades financeiras que muitas... Aide Maris de Oliveira